GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Forro no Comando. Forro no Comando. O lance de um fim de semana, porque na minha cama tu tá dizendo que me ama, me ama, me ama. Me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo. Aninha tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo se ferrou. Tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar a vida toda. Olha pra quem era só um esqueminha Lance de um fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Forro no Comando Acordei bem cedo, resolvi pensar Seu número fiz, questão de apagar Olha o que me fez, não vou aceitar E eu que já desconfiava do seu coração Me prometeu o mundo, mas foi só uma ilusão Uma ilusão Tudo que me fez, um dia você vai pagar Porque sou muito fã das voltas que o mundo dá O que passou, passou pra mim, ficou pra trás E o teu amor eu já não quero mais Vou te esquecer O tempo vai te mostrar o quanto dói Quantos sentimentos você destrói Os papéis vão se inverter Você vai sofrer E tudo que me fez, um dia você vai pagar Porque sou muito fã das voltas que o mundo dá O que passou, passou pra mim, ficou pra trás E o teu amor eu já não quero mais Vou te esquecer O tempo vai te mostrar o quanto dói Quantos sentimentos você destrói Os papéis vão se inverter Você vai sofrer Juventudes clubes Com a minha minutinha Porro no comando Escuta só Nem sempre é por falta de sentimento Que a gente fecha a porta do nosso coração Eu vou dar tempo ao tempo E fingir que nosso amor já ficou pra trás Que todos os nossos planos não existem mais Toda história já não vou mais visualizar Dizer que não me ama pode até ser fácil Difícil é esquecer dos beijos e dos abraços O amor que ficou vai durar pra sempre Eu sei que tu me ama Seu olhar não mente Olha que pode me excluir Pode bloquear Difícil é deixar de me amar Olha que tenta se iludir Fingir que é fiel Se ele fechar os olhos Você me encontra no motel Olha que pode me excluir Pode bloquear Difícil é deixar de me amar Tenta se iludir Fingir que é fiel Se ele fechar os olhos Você me encontra no motel Eu vou dar tempo ao tempo Fingir que nosso amor já ficou pra trás Que os planos que fizemos não existem mais E seus stories já não vou mais visualizar Olha dizer que não me ama pode até ser fácil Difícil é esquecer dos beijos e dos abraços E o amor que ficou vai durar pra sempre Eu sei que tu me ama Seu olhar não mente Olha que pode me excluir Pode bloquear Difícil é deixar de me amar Olha que tenta se iludir Fingir que é fiel Se ele fechar os olhos Você me encontra no motel Olha que pode me excluir Pode bloquear Difícil é deixar de me amar Olha que tenta se iludir Fingir que é fiel Se ele fechar os olhos Você me encontra no motel E a vaquejada começou E eu já tô largado Eu venho fora dela Nesse bar onde eu me acabei A vaquejada começou E eu só penso nela Liguei meu paredão Hoje a cachaça é na canela Chama na pressão Fogo no comando Ô soldado da mãe dos meninos Viu bebê? Vem comigo Fim, eu que acreditei que me amava Quando a gente ficou na vaquejada Chorei, implorei Pra gente ficar Mas eu não vou ficar por baixo Se quiser você fica Eu sei que eu tô largado Mas o coração Estria bem mais rápido Que café em xícara Agora eu tô solteiro Mas em mim Você não vai pisar mais não E a vaquejada começou E eu já tô largado Levei um fora dela Nesse bar onde eu me acabei A vaquejada começou E eu só penso nela Peguei meu paredão Eu já cachaça é na canela E a vaquejada começou E eu já tô largado Levei um fora dela Nesse bar onde eu me acabei A vaquejada começou E eu só penso nela Peguei meu paredão E a cachaça é na canela Eu que acreditei que me amava Quando a gente ficou Na vaquejada Chorei Implorei Pra gente ficar Mas eu não vou ficar por baixo Sei que isso é cê fica Eu sei que eu tô largado Mas o coração Estria bem mais rápido Que café em xícara Agora eu tô solteiro Mas em mim Você não vai pisar mais não E a vaquejada começou E eu já tô largado Levei um fora dela Nesse bar onde eu me acabei A vaquejada começou E eu só penso nela Peguei meu paredão E eu já cachaça é na canela E a vaquejada começou E eu já tô largado Levei um fora dela Nesse bar onde eu me acabei A vaquejada começou E eu só penso nela Peguei meu paredão E eu já cachaça é na canela Loja e perfumaria Dalvinho Variedades Churrascaria e piscina Canto do Lazer Alô Júnior, tamo junto Estúdio Manda Rai Cê puro no comando Vem se apaixonar comigo assim E tão pouco tempo E passamos juntos Mas já passou Não dá pra acreditar O que restou foi o que mais faltou Eu, eu não queria te perder assim Mas você não se entregou pra mim Esse amor já perdeu a graça Essa história eu não sei mais contar Você já pôs alguém no meu lugar Pra que esperar? Tá doendo mas não vou Te entregar o meu amor Eu já sei que não dá mais Nunca me amou, não foi capaz Melhor tentar do que sofrer E não é mais eu e você Porém não vou te impedir Tarde demais, pode sair Tarde demais, pode sair E tão pouco tempo E passamos juntos Mas já passou Mas já passou Não dá pra acreditar E o que restou Foi o que mais faltou Eu, eu não queria te perder assim E você não se entregou pra mim Esse amor já perdeu a graça Essa história eu não sei mais contar Você já pôs alguém no meu lugar Pra que esperar? Tá doendo mas não vou Te entregar o meu amor Eu já sei que não dá mais Nunca me amou, não foi capaz Melhor tentar do que sofrer E não é mais eu e você Porém não vou te impedir Tarde demais, pode sair Forro no comando E no nosso melhor momento cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Fez amor de um jeito disfarçado Se eu me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse teu jeito eu me lembro bem É o mesmo que usou pra me ganhar E nem precisa falar Tá estampado na cara E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Forro no comando E no nosso melhor momento cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Fez amor de um jeito disfarçado Se eu me lembro bem Cê tava decidida a não continuar E esse sorriso eu me lembro bem É o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Nem precisa falar Tá estampado na cara E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Acessem sua-musical.com Barra forró no comando Ratamos dela divulgação DJ Chagas Filho Uh 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 Porro no comando Porro no comando Uh 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 Eu tô me acostumando com a saudade Acostumando com essa falta de você Cê não liga mas tá correndo perigo Escuta bem o que eu te digo eu posso te esquecer Vai que o meu coração se cansa Aí depois não adianta Se arrepender pra depois sofrer Quando eu já tiver beijado outra boca Quando se tocar que eu já estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vai lamentar mas eu te avisei Quando eu já tiver beijado outra boca Quando se tocar que eu já estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vai lamentar mas eu te avisei Eu tô me acostumando com a saudade Acostumando com essa falta de você Cê não liga mas tá correndo perigo Escuta bem o que eu te digo eu posso te esquecer Vai que o meu coração se cansa Aí depois não adianta Aí depois não adianta Eu estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vai lamentar mas eu te avisei Eu tô me acostumando com a saudade Acostumando com essa falta de você Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você 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 O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar no seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar no seu cabelo Te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Que eu faço com você bebê Eu vou jogar você Que eu faço com você bebê Forro no Comando É o Comando falando de amor Carinha de bebezinha, qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como se apaixonar O eu te amo foi arriscar, a sua cama foi a armadilha E acreditei no seu bonde e a coração Mas sabia que era só mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu, eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez E carinha de bebezinha, qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não me enganar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi arriscar, a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bonde e a coração Não sabia que era só mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Churrascaria, BNB, Votar Cafina Eu te olhava todo dia, mas nunca ia me ver Criei coragem E pra todo lugar que eu ia eu te enxergava como uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou, mas o litro de cana me incentivou Eu cheguei perto, bem mais perto E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim E já passei um tempo Porque eu estava aqui no seu beijo No seu beijo A minha boca e com a sua boca é o encaixe perfeito Eu te olhava todo dia, mas nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia eu te enxergava como uma miragem Eu sei que a timidez Eu sei que a timidez me atrapalhou, mas o litro de cana me incentivou Eu cheguei perto Eu cheguei perto, bem mais perto E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim E já passei um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo No seu beijo Se eu soubesse que era bom assim E já passei um tempo que eu estava aqui no seu beijo No seu beijo A minha boca e com a sua boca é o encaixe perfeito Eu sei que eu estou aqui no seu beijo E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai dizer que ama Eu não te dou uma semana Despedida, do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida, do amor da despedida Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar Que o amor que era meu você deu pra outro usar Você beija, eu choro, você brinda, eu sofro Você tá feliz da vida, eu quase louco Você pode só sorrir, eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida, do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida, do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida, do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida, do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro e vendo você ficar contra a pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá matando muito, mas se grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá batendo muito, mas se grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo cê beijar Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Fogo no comando Céforró, no comando, virou, pai Vem com ele assim, ó Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar E saudades tem nome Sou eu, meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Isso é Forró no Comando Sucesso, DJ Vez Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa aparecer Desculpa aparecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar E saudades tem nome E saudades tem nome Sou eu, meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê